Eu gosto do passado, mudo os meus passos, edito lembranças, abisco, molduras Minto pro que eu vejo no espelho, eles disseram que aquilo sou eu Eles mentiram tão bem Você gosta do futuro, faz planos sobre o absurdo, utópica talvez, talvez estupidez Mente praquilo que eu vejo, eu te disse que isso não é você, não minta pra mim É tão estranho ver você medindo as palavras antes de usá-las, antes de lançá-las a mim É tão estranho ver você medindo as palavras com pensamentos sóbrios fugindo do óbvio O meu bem pode ser Você gosta do futuro, faz listas sobre o absurdo, utópica talvez, pra minha estupidez Mente praquilo que eu vejo, eu te disse que isso não é você, não minta pra mim Entre tantas mentiras que nós contamos, tantas feridas que cicatrizamos Pra deixar pra trás, pra viver em paz, mas eu não sei mais onde estão Todos os sonhos que nós criamos, escondidos debaixo dos panos Eu queria ser Eu queria ser Eu queria ser Eu queria ser um abrigo pra você Abra seus olhos Meu Deus, por que isso está acontecendo Nessa canção desesperada Depositei Todo o meu medo Antes de mandá-lo embora Pra fora Pra fora Antes de te deixar ir Toma uma decisão Agora Esse é o fim Agora Agora sinta minha culpa Por não conseguir Te mostrar do que os sonhos são feitos As flores estão mortas O céu escureceu de vez E nossas palavras São tudo o que restou Depois do fim De alguma forma O mundo se tornou Tão vulnerável Porque quando você toca minhas mãos Eu estou tão frágil quanto em papel Acordamos mais cedo do que o esperado Me perdoe Me perdoe Por não saber Me dá com o passado Isso se tornou Um estigma pra mim Dias como esses Vocês costumam ser frios A chuva molhou os seus olhos Seguindo de agonia Eu tento voltar a dormir Mas esse é o mundo real Mas esse é o mundo real É preciso continuar Acordado Alguém acenda as luzes A chuva A chuva A chuva Do A chuva A chuva A chuva A CIDADE NO BRASIL 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 Foi mais um deva meio sereno, ingênuo, sereno Mas não se esqueça de colocar todas as cartas sobre a mesa E pego um boy mais nessa dose de tristeza E reconheça a amargura na qual tua doce vai Me aprisionou Quando contou aquilo que não falou Mas explicou quando fitou Teus olhos difusos nos meus confusos E a cada nota dissonante que eu tocava Você dançava E a cada verso escondido Eu te encontrava E a cada estação que chegava Me recordava das escadas Na qual meus pés se recusam a pisar E você tenta me provar que está tudo bem Fica mais fácil de aceitar quando se pode ter Mas não se descobri que o teu olhar é rumo exposto da janela Um quarto onde tua alma dorme e se encolhe de tanto frio Ela está fechada Ela está fechada e ainda assim o vento consegue entrar Talvez está acostumada Talvez está acostumada A fazer tempestade num copo d'água Estou medindo as palavras Já que minha intenção não é ferir Nem magoar O teu frágil coração Ficarei isso como uma forma mais singela de apagar Os teus vestígios tão incertos Que ainda estão aqui a me assombrar Apoio 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 É quase impossível O mais provável e insensível Que minhas palavras sejam como espinhos pra ti Me perdoa, essa é a maneira A minha única maneira De mortalizar o que vem E nós dois existir Me conta Porque do céu Se é sempre azul E ainda assim as nuvens cinzas Ofuscarem sua cor Assim fica mais fácil De acreditar Que as coisas nem sempre são Como parecem ser A tristeza que sinto no coração Pode estar Ofuscando algo bom Mas o que é realmente bom Quem foi que disse Que a tristeza é o mal Que nos assola Se a solidão que nos deixou a sós Hoje chora e consola Afinal O que seria dessa história Se eu simplesmente te dissesse Que está tudo bem Já mais fácil Já se dá Quanto se pode ter Mas não se tem Eu descobri que o teu olhar É um esboço da tua alma E chorar, chorar É quase impossível Mas provável e insensível Que minhas palavras soem com espinhos Me perdoa Me perdoa Essa é a maneira A minha única maneira De mortalizar o que Entre nós dois existe Quase impossível Mas provável e insensível Que minhas palavras sejam como espinhos Pra ti Me perdoa Me perdoa O que é do céu Se a maneira De mortalizar o que Entre nós dois existe Me perdoa Porque do céu Se sempre é azul Deato De atos Quanto De atos Quanto De atos Vejo De atos Eu nunca esqueça o significado Que eu nunca devia ter te contado Eu nunca pensei e nunca imaginei Que tudo iria por ter fim Se agora eu não vejo mais seus olhos Brilhar em escuro Isso está arrancando um pedaço da minha alma Estava presente uma parte da tua Música Dezembro se foi o outorno Não faz mais sentido Se o sorriso na tua face Eu não vejo mais E a cor que ficou como resposta Das perguntas que eu queria var Sobre o que é viver tão só Se calou e eu não ouço mais nada Se tornou mais uma marca na escada Que chorou quando pintamos Este quadro de dor Com imagens retorcidas Sobre o que julgamos ser amor Um, dois, três, vai É tão difícil de acreditar E esse sonho se perdeu E esse sonho se perdeu no tempo Eu juro que eu não paro de tentar Mas não encontro um fim pro meu tormento E tantas vezes falo sem pensar E agora me vejo preso Estou aprisionado pelo teu silêncio Estou fugindo para algum lugar Onde guardamos todas as memórias De alguma forma tento te encontrar Mas já é tarde e não te enxergo mais Quando estaremos em paz O outono acabou Subi as escadas As velhas escadas Mas o céu já não estava mais lá no ar Permaneça com seus olhos fechados Até este pesadelo acabar Vou te ver dormir E imaginar Que talvez você esteja Tentando sonhar Comigo outra vez Dezembro vai chegar Dezembro vai chegar E eu vou te encontrar E eu vou te encontrar E talvez tudo volte a ser Mas não vou pagar pra ver Isso acontecer Isso acontecer Eu não quero nem pensar Em me perder No teu olhar Algo que nasceu Pra acabar Eu não tenho nem meia hora Pra mudar A tua vida 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 O outono acabou Amém